Bom, eu estou ficando bem de perto, né, essa peça aqui, onde tem uma lente, infelizmente ela tem um pequeno risquinho, né, alguém tentou abrir de alguma forma incorreta e riscou aqui, deve ter escorregado, tentaram com uma chave de fenda de bico, prego, sei lá, sei que está riscada essa lente e infelizmente essa peça aqui para trocar, 90 dias para vir, né, e vai custar praticamente o preço de uma objetiva, então vou montá-la dessa forma mesmo, não tem condições de trocar essa lente, uma que vai demorar muito e não vai afetar em nada, né, não vai praticamente nem aparecer na imagem do microscópio, apareceria se esse microscópio fosse acoplado com uma câmera em SHD, né, se aí ia aparecer um risquinho na tela, mas como não é, então é possível de se passar, né, dá para passar para frente, ok?